nossa e morreu é muito alto mesmo vamos filmar pulando no título do vídeo pulamos na cascaça e morremos olha no que deu e aí galera selvagem bora pra mais um vídeo aqui no canal e o nosso passeio selvagemmente por aí hoje vai ser na cidade de Ivorá nós vamos conhecer duas cascatas hoje, a cascata queda livre e depois a cascata cara do índio situando vocês no mapa então a distância de Santa Maria dá em torno de 40 km por Silveira Martins dá em torno de 26 km e da cidade de Ivorá da 10 um dos acessos é pela RS 348 e na entrada aqui da linha 5 de Ivorá daqui pra frente são 8 km da estrada de chão e aí e aí meio estreito vem um trator tem que dar a minha volta tem que subir de ar é, nem minha volta é melhor mas tem assim é boa aqui é, imagina se cai uma árvore na cabeça que morreu é, eu e meus comentários super útil eu tenho nenhum vídeo que eu não dê meus comentários e aí eu vou fazer um vídeo só dos meus comentários inúte Começando pelo namoro... Ah, o palco me me jogou no meu ombro! Ai, que nojo! Ai, está bebendo! Ah, minha camiseta! Que merda! É merda mesmo! Não é merda, amigo! Ai, ai! Não é merda mesmo! Não é merda mesmo! Não é merda mesmo! Caraca! O cascato está a queda livre, é nós! Chegamos! Olha, precisou passar a maquiagem antes desse raio? Está puro pó na minha cara! Ai! Mua! Mua na minha cara! Mua! Mano! Mua! 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 É muito alto. Descer lá embaixo. E dá pra descer lá embaixo nela. Tá. Mas não por aqui. 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 Mas não por aqui.